Vida na Roça Recanto Sossego Somos de Castelo, interior do Espírito Santo e compartilhamos nosso dia a dia com vocês Bom dia meu povo! Mais um dia gostoso do nosso recanto e hoje vou dar um conselho para todo mundo eu sei que não é fácil não gente mas vamos sorrir e ser feliz porque chorar entope o nariz vamos lá gente hoje nós vamos estar mostrando para vocês uma coisinha bem diferente nós vamos fazer um escudivinho aqui está a pelinha do porco vocês vão ver aí o passo do vídeo um pouquinho de carne porque não pode ser só a pele e aqui é uma tripinha que a gente comprou no açougue gente deixa eu falar primeiramente dessa tripinha aqui que acontece é a tripa do porco essa daí o marido conseguiu no açougue aqui da nossa cidade mas quando você não tem esse acesso você pode comprar pela internet no site no... como é que chama o site? é... ai eu esqueci Mercado Livre no Mercado Livre gente vende aquela tripinha que é artificial essa daqui não ela é... é mesmo de porco aqui da região tem um menino que vende aí no açougue e a gente comprou ali essa aí é bem melhor né é... é outra história tua é... quem não tem cão né aí ó essa aqui eu congelei ela está aí tem tempo a gente vai estar usando hoje vocês vão ver aí ao longo do vídeo vou falar uma coisa para vocês quem gosta de caos não saia daí porque hoje tem caos hein Oscar Cotto regala o zóio e a orelha que vai ter caos gente muita gente me pergunta Maria por que que você filma de boné? por dois motivos tem dia que está ventando muito aí o cabelo da gente desarruma tudo aqui na roça é assim né venta muito e outra vez é porque o cabelo está branco menos que eles colher bora lá então marido vamos ali catar uma eu já soquei o alho agora vamos catar uma pimenta e uma cebolinha para a gente colocar no nosso escudiguinho vocês vão ver uma coisa bem diferente hoje gente olha gente aqui é a máquina de moer carne nós ganhamos a seguidora no momento não estou lembrando o nome tem bastante tempo já né aí que assim você moe a carne depois você tira aqui e põe essa peça aqui ó essa peça na boca quanta linguiça né marido que nós fizemos põe na boca aqui e aí sai a linguiça você enfia a tripa aqui ó depois o pessoal vai acompanhando a gente aqui gente ele montou uma gambiarrazinha para firmar tá vendo como ele é o rei da gambiarra ele montou para firmar essa máquina ela é uma delícia mas ela tem que ficar bem firme aí ela moe a carne bora lá então pega nossa pimentinha eu quero uma pimentinha e uma cebolinha é melhor trazer a faca para cortar aí gente nós vamos aproveitar passar aqui jogar uma comidinha para a galinha ah como é que ela fica ansiosa esperando ó joga a comidinha e a gente vai pegar o aqui um jombo marido ó acabou de achar um limão vamos pegar uma cebolinha ali gente nós temos que replantar a nossa cebolinha que ela não ah marido vamos aproveitar e levar um pé de alface para comer com escudiguinho olha que lindo olha tá mesmo gente como cresce rápido olha tá lindo corta um pezinho dessa cebola aí que a gente vai replantar mesmo tá bom agora pega um de alface que depois a gente come com escudiguinho olha lá marido você viu que elas estão fechando a cabeça ali ó essa é aquela alface gente que dá a cabeça não aqui olha essa daqui aqui ali ó olha lá tá fechando a cabeça tira esse aí tá bom vou comer com escudiguinho ui agora ó vamos vamos com o fogo tá aceso já gastando o gás gastando a liqui lenha e uma pimentinha eu quero ah marido esqueceu de botar abacate aqui hoje? pode botar verde hein os passarinhos quando não aqui não falta gente isso aqui tudo é ração ó se não tem abacate ou banana mas tem ração vou pegar uma pimenta aqui acho que só tem verde né isso aqui eu achei que era um pé de filó não não isso é mato isso é uma jurubeba mas eu acho que é uma jurubeba do mato uma que é veneno né não plantei um monte não vingou nada tô pra trás se não tiver madura pode ser verde mesmo madura seria melhor né quem não né pode pegar verde tá bom quantas? não uma só vamos pega duas eu não posso né mas eu não me aguento de tanto que eu gosto de pimenta olha que coincidência gente um pé de mamão fêmea do mesmo lado estão se abraçando é um casal de um pé de mamão macho corta aqui aí gente o fêmea pra quem não conhece ele é assim é mas tá doente ele vai cair e o macho ele dá a penquinha ó é uma penca não é uma florzinha só olha lá o fêmea é uma florzinha o macho são penquinhas gente isso aqui se colocar no xarope pra gripe é um santo remédio quando eu faço o xarope eu coloco bora lá marido pegou o alface essa colher de pó que você pediu pra botar no fogo aqui aqui ó aí gente o que nós vamos precisar das tripinhas que eu falei com vocês e o um pouco de carne de porco no caso o marido comprou pernil aí eu tirei uns biches é mais gente eu não vou dar a medida certa porque não dá a medida certa você faz o tanto que você quer né aí ele comprou essas peles aqui ó você tem que cozinhar somente a pele a carne não deixa eu ver assim tirar aqui ó aqui ela vai ficar por uns 15 minutos por aí na água fervendo já dá já dá pra não precisa de muito lavar não porque depois essa água a gente descarta a gente só vai ficar mesmo com a pele bastante pele né gente a minha nora Neuza ela ama escudiguinho só que ela nem sonha como que faz e eu aprendi com a minha sogra aí gente o que que nós vamos fazer agora eu vou deixar aqui na lenha cozinhando um pouquinho sal não põe não depois a gente tempera tudo junto só ferventa aqui a pelinha bem e agora vamos lá pra pia então gente um lembrete que eu esqueci de falar com vocês mostra ali marido gente quem não tem essa máquina aqui no caso moedor de carne pode usar também um processador tá aí você não processa até virar uma papa não processa menos pra ficar uma coisa mais grossinha que aí na máquina vai ficar grossinha enquanto isso nós vamos temperar picar aqui os temperinhos marido que faca feia misericórdia a vantagem que ela corta gente é que a gente aqui não tá na nossa cozinha não aqui a gente na parte de baixo da casa passa a buchinha né é que nem sempre a gente faz coisa aqui aí né gente o que eu queria falar pra vocês que enquanto eu vou picando aqui como eu prometi senta que lá vem história gente hoje eu vou contar uma história assim é um pouquinho triste mas às vezes é até engraçado em primeira mão já vou deixar aqui o meu abraço pra quem gosta muito de gato eu sei que a maioria dos inscritos gosta gosta muito eu gosto muito mas não sou de ficar botando a mão esfregando não eu protejo todos os animais mas eu não sou de ficar pegando aí deixa eu então mandar um abraço aqui pra Angela Nascimento que eu sei que ela ama os gatos e pra Neuza Baleano beijo pra vocês duas e pra todo mundo que gosta aí dos animaizinhos gente então hoje a história é da primeira gatinha da nossa Kate Alice quem acompanha o canal aí sabe que ela ama gatos e que ela tinha três mas infelizmente um se foi aí ela ficou agora ela tem dois ela e Elisângela todas as duas gostam muito então vou contar pra vocês a história do primeiro gatinho da Kate ela queria muito ter bichinho mas eu não como eu não gosto muito de pôr a mão nem ter bicho dentro de casa então eu não queria ter mas ela pedia tanto 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 como eu sempre fiz tudo pelos meus filhos mato e morro por isso são assim a minha vida aí o que eu fiz eu chamei o Rodrigo e falei assim Rodrigo vamos fazer uma surpresa pra Kate ele falou o que foi mãe eu falei nós vamos comprar um gatinho pra ela que ela quer tanto um gatinho e ele também adora ele também queria aí nós pegamos falei mas vamos enganar ela aí a gente pegou uma caixinha de um abajur aí botei era uma caixinha bem pequenininha aí compramos o gato chegamos em casa coloquei ele rapidinho na caixinha de abajur e falei filha mamãe tem uma surpresa aqui pra você ela ficou doida ela pegou assim ela olhou a caixinha era de abajur acho que ela pensou que ia ser um abajur aí ela furiu ela se abriu gente a hora que ela abriu ela tomou um susto tão grande mas tão grande tinha uma gatinha lá dentro linda siamês siamês é siamês e a gatinha já tinha nome ela chamava Tatiane aí nós apelidamos a gatinha de Tati aí o Rodrigo gente ela chorou mas ela chorou tanto quando ela viu a Tati desculpa aí gente é que eu sou bobona assim mesmo né Marisa chora falou em filho aí né gente ela chorou mas ela chorou ela amava a gatinha aí nessa época eu ia muito com o marido da São Paulo um belo dia a gente tava lá ela vivia pela gata aí um dia a gente tava lá me ligaram a Kate não falava a Kate gritava mãe a Tati sumiu a Tati sumiu ela vem embora vem embora que a Tati sumiu como que eu ia embora se eu tava lá com o marido esperando carga claro que eu não podia ir embora aí pronto acabou com a minha vida né fiquei lá mas não tinha mais juízo nem cabeça pra nada aí gente acho que no outro dia não sei se eu consegui um carga olha gente nós rodamos a noite inteira pra chegar de São Paulo a Cachoeiro não separou em Cachoeiro é separou em Cachoeiro porque de Cachoeiro ele ia pra Vitória e a gente mora em Castelo então o que que o Rodrigo fez tadinho colocou a Kate no carro e foi encontrar com a gente lá na safra que fala né na safra ela me agarrou mas ela chorava ela gritava enfim a gatinha nunca mais apareceu eu acho que é muito melhor você ver o seu bichinho ali morto do que ele sumir e você nunca mais ver enfim nessa época vim de arroca aí eu cheguei numa roça na casa de uma senhora e ela tinha um monte de gatinho pra vender ciametes aí eu contei a história pra ela e ela falou assim não eu não vou te vender a gatinha não eu vou te dar aí porque eu ia comprar mas ela me deu a gatinha Terezinha Meneguete tiver me vendo um beijo aí pegamos a gatinha trabalhar eu e a minha e vem a gente com a gatinha gente agora vem as partes engraçadas aí nós vendemos roupa e tal já vinha nós embora e eu um carro longe era de venda nova da castela mas a gente ia vendendo parando e a gatinha sempre presa dentro do carro né não tinha outra coisa a fazer se soltasse ela ia sumir ela ia fugir que era uma gatinha espantadinha ainda e ela foi batizada por Céssia aí era Céssia e vem a gente de repente a minha irmã sentada do lado carona né que era eu que dirigia ela falou assim Maria tô sentindo um negócio quentinho aqui ela botou a mão no meio das pernas assim gente a gatinha tava no colo dela eu ri tanto a gatinha tadinha se sentiu apertada e mijou tudo no colo dela foi muito engraçado aí a gente parou teve que descer do carro ela se limpar enfim chegando em casa com a gatinha agora vocês escutam o final da história aí né quando a Kate viu a gatinha ela tava tão magoada gente agora vou eu piquei a pimenta a cebolinha agora eu vou ralar aqui uma cebola tudo aqui vai em tempero tá do escudinho aí quando ela viu a gatinha gente ela falou assim ela olhou mas não deu nem confiança aí eu prendi a gatinha no banheiro porque eu tava com medo ainda né ela não conhecia a gente falei ela vai fugir coloquei ela no banheiro com comida e água aí quando foi daí a pouco eu fui dormir escuto a porta do banheiro abrindo eu falei vou lá ver o que que é quando eu olhei a Kate tava lá abaixada lisando a cabeça da gatinha e falou assim você é assim eu não gosto de você não mas eu ainda vou gostar então gente essas são as histórias boas tristes eu tô chorando mas é a cebola dói muito na gente ter meu filho triste triste aí o que que aconteceu passou mais uns anos muitos anos agora não me lembro quanto então a SESI primeiro foi a Tati a segunda foi a SESI e assim são várias histórias de bicho acho que é por isso que eu não consigo ter bicho eu não consigo se apegar e depois ter que sofrer tanto aí o que que aconteceu a SESI a gente não queria que ela criasse porque a gente não queria ter mais gato e a Kate nunca que ia querer doar os gatinhos aí a gente deu a gente deu a injeção pra ela não pegar a cria nunca né e aí ela teve um câncer e morreu também mas chega de história triste e vamos prosseguir agora com o nosso depois teve vários gatos ela teve mais foi uma gatinha que eu achei caminhando também peguei pra ela teve também um final triste depois um gato um dia eu conto mais histórias pra vocês tá bom vamos continuar com o nosso escuridinho essa não vai dar uma gataiada danada foi a cebola tá gente desculpa aí vou mostrar a cebola então é que eu sou assim mesmo falou no meu filho aí gente ó eu falei 15 minutos mas nós furamos aqui tava duro ainda então ficou meia hora tá meia hora a pelinha já tá boa agora marido essa parte com você você quer esse paninho gente quem que não tem um paninho um paninho feio assim perto do fogão tem que ter né bora lá então paninho tem milhinho milhinho utilidade pega pega a panela limpa a pia não era pra você pegar a outra ponta que eu tenho medo não não solta olha lá é é gente eu tenho que cuidar com o meu velhinho aí gente então o que que a gente tem agora ó resumindo a carninha de porco que pode ser qualquer carne isso aqui eram os bifes que tinha aí e a a pelinha que já tá cozida e aqui os temperinhos se a pimenta fosse vermelha ia ficar mais bonito mas não tinha vai a verde mesmo e agora o marido vai começar a moer ali ó gente assim eu tenho um sobrinho meu que ele fala que adora comer a minha comida porque eu faço só coisa como é que fala iguarias eu não gosto dessas comidas chiques não eu gosto de fazer comida assim aqui mais um pedacinho ó morre legal não é pena tem pouca carne pra morrer é que não pode botar muita carne não gente o escudiguim não é linguiça o escudiguim na verdade é a pelinha então tem que ser pouquinha carne só pra dar uma ligazinha mas mais mesmo é a pele eu acho até que tem gente que faz só com a pele nós vamos partir pra pele que formacinha Mário tira esse garfo pega só na mão vai pulando uai sua gambiarra tá balançando essa máquina essa máquina tem que ter um tapa fixada bem peraí faz assim ó aqui ó deixa eu colocar aqui pra você aí ó assim é mais fácil tá vendo mas eu tenho que segurar então aí eu vou eu vou segurando pra você bom o que que eu não faço pra você escudiguim ó escudiguim deixa eu pegar minha mão pega o cara não vai ai ai deixa eu pegar minha mão nossa como é que vai nossa afastar aqui um pouco deixa eu pegar outra aqui tá quente que legal gostou da brincadeira né então gente como eu falei se você não tem a maquininha usa um processador mas não processa demais porque tem que ficar assim ó pedacinhos agora vamos na penúltima que lindo né já vai mais uma é a última acho que é a última deixa eu ver é já vai valeu nem a pena sujar molhar sujar mais não mas assim hoje a gente eu fazia muito com a minha sogra só que tem muitos anos então eu quis fazer um teste uma experiência agora marido vamos passar pra essa bacia maior que ai fica melhor pra gente temperar né botar tudo aqui é muito pequeno vamos passar pra cá e a gente tempera ai gente ó ficou assim a carne com a maior parte é pele e agora a gente joga o tempero temperar a gosto eu por exemplo se eu pudesse eu jogaria um monte de pimenta do reino aqui porque eu amo e não posso se você quiser tem um peixeiro embaixo é eu sei tem uma de era sal agora a gente vou colocar também um pouquinho de alho é como se você estivesse fazendo uma linguiça ó colocar aqui um pouco de alho batido que eu já tenho o mesmo só será que dá marido mais um pouquinho alho quanto mais melhor o tempo mudando até me bruscando agora você me ajuda um pouco de sal agora você vai fazer o que? espochongar agora eu vou espochongar ele aqui vem quem falava isso mesmo? minha mãe vai ser espochonga espochongar espochongar acho que é italiano né mexer boa que linda que cheirinho bom só está faltando mesmo gente a pimenta do reino se você puder comer você coloca porque é muito bom você lavou a mão? não hoje não é sábado aí gente ó massinha pronta agora nós voltamos lá para a máquina para fazer o outro processo que é ensacar gente agora nós vamos lá para o outro processo que é ensacar uma coisa importante que eu vou falar para vocês não pode fazer o espochonguinho muito apertado e nem o Luiz se você apertar ele demais o que acontece na hora que você vai cozinhar ele poca aí ele poca dentro da panela para onde você perde tudo então é melhor você fazer ele feio mas colocar menos tá bom? tem que ter espaço porque na hora que cozinha ele aumenta aqui tá as tripinhas gente igual falei com vocês ó essa aqui a gente comprou em açougue se você não tiver você compra no mercado livre que vende ó aquela artificial se não der eu tiro umas duas minhas bora lá então Marisa aqui gente agora depois depois que acabou de moer a gente tem que tirar essa peça aqui tem que tirar sempre fica um pouquinho agarrado aqui ainda aí no caso gente você que fez no processador aí você pega uma garrafinha pet e coloca na boquinha da tripa e vai empurrando com o dedo ou com um pauzinho né tem que tirar a estrelinha que faz cortar mas tem carne tá cheio de carne ali não empurra não aí gente tinha sobrado uns pedacinhos na máquina isso é no caso de quem tem máquina né no processador não teria que ter outra coisa pra empurrar essa restinha mas como eu não gosto de desperdício eu não gosto de perder nada não aí eu pego ela tá processando agora eu trouxe pra cá e vou picando claro você acha que eu vou jogar esse monte aqui fora eu falo gente que a pessoa pra dar valor às coisas ele não tem que ganhar nada de mão beijada não ele tem que lutar e suar pelo que tem porque nós suamos né marido até hoje ainda suamos de vez em quando não o que a gente tem foi não foi ganhado não foi suado acho que a única coisa que nós ganhamos foi a herança dos seus pais que no caso nós já passamos direto pro filho agora então sim ele vai montar a outra peça você já separou a pecinha eu não entendo mais dessas máquinas eu nem lembro direito ah tá agora tira a lâmina tira gente sabe que isso aqui isso aqui é um cortador ele vai esfregando aqui vai rodando e ele vai cortando e a carne vai saindo por esses furinhos que tá aqui mostra de novo direitinho no caso aqui ó ela encaixa ele é um cortador esse aqui entra lá e esse vai por fora aqui ó aí você vai rodando lá ó agora desmota então tira só o cortador né e agora fica livre ah sem nada nem nada agora é só o funil funilzinho com a rosca aqui ó faz assim eu no caso quando eu fazia muito com a sua mãe eu era mais assim de cozinhar a pele limpar essas partes de máquina e não fazia não essa máquina gente nós já falamos foi uma seguidora que mandou a gente agradece muito até hoje ela tá sendo muito bem aproveitada tem mil e uma utilidade aqui ó mil e uma utilidade além de que parece que ela faz até biscoito para você ouvir na caixinha aqui ó aqui ó ela tem umas pecinhas parece que faz biscoito eu nunca estudei isso aí não uma hora eu vou estudar o dia que eu tiver até você pega a tripinha mas o certo é jogar um pouquinho primeiro da massa né para a tripinha entrar mais fácil não é você quer uma colher aí começa com um pouquinho da massa até ela sair aqui na boca do forninho né marido para ficar mais fácil de colocar a tripinha né ela pode rasgar essa beiradinha aqui então tem que empurrar com a mão com a colher não vai não olha quanto que gastou tem que pôr mais olha lá começou que bonitinho agora coloca a tripinha é igual a linguiça se você fizer assim a tripinha ela fica mais fácil de encaixar ali no funil tá com dificuldade mais fácil achar uma agulha no palheiro do que achar a boca da linguiça gente eu falei dificuldade eu morro de rico eu sempre lembro o meu cunhado era caminhoneiro igual o marido aí um dia ele estava viajando chegou um moço lá na casa da minha irmã e falou assim com ela eu vim aqui pegar uns ferros velhos aí minha irmã falou assim eu não sei o que é que eu vou te dar não tenho aí ele falou assim não foi seu marido que me mandou aqui fala com ele que é o tionzinho dificuldade não empurra mais um pouquinho de massa aí fala com ele que é o tionzinho dificuldade tadinho hoje ele já até morreu né o tionzinho tá certinho marido só e que bonitinho só que tá fininho né não estufa muito não deixa ela sair mais folgadinha tá bom né vai amarrando tá bom marido tá bom senão fica muito comprida aí gente agora a gente vai amarrando de pedacinho em pedacinho pra não toma pra ela não ficar muito comprida aí tanto faz você cozinhar na hora que você já tá com o feijão pronto hein não vai colocar a estampa na água de pressão não quando o feijão já tá pronto o que que tá fervendo lá no fogão você coloca dentro porque a pele já tá cozida ele fica bonito no feijão também pode cozinhar não marido tem que marrar de novo aí pode também ser na água pode cozinhar na água olha lá gente aí a gente amarra de novo pera aí manito olha lá amarra de novo uma ali aí você corta corta no meio e vamos de novo deixa a cobrinha aqui vamos ver quantas cobrinhas que vai dar não aperta não pra não sair deixa sair folgadinho beleza tá bom sempre assim o mesmo tamanho né tá bom tá jóia agora nós vamos amarrar gente eu ajudo ele senão não vai duas amarradinhas uma pra fechar essa agora a outra pra começar de novo quando eu começar a aprender tá acabando ó dó gente é muito gostoso você fazer uma coisa assim né que você gosta saber que você mesmo que fez porque a gente compra mas a gente sempre tem aquele medinho né será que tá limpinho e vamos mais na sequência bora lá mais um tem que colocar massa aí dentro ele quer que vai se não tem massa não dá não deu deu mais um aí gente finalmente nosso codiguinho ficou pronto tá bonito lindo e agora nós vamos lá pra cima cozinhar pra ver se ficou gostoso e daí o marido vai provar tá bom bora lá marido vamos pra cima ó gente chegou a hora mais difícil o marido já fez um tratinho aqui de macarrão tá saindo fumaça aí gente igual eu falei com vocês ó escudiguinho tanto você pode cozinhar na água ou aqui ó isso aqui é um feijão que já tava aqui ó aí eu coloquei ele dentro aí você deixa aí uns cinco dez minutinhos agora eu vou tirar se não se eu deixar aqui o marido vai comer tudo é pela hora já dá pra comer tudo não não estou atrasada hoje ficamos lá embaixo fazendo vídeo gente e atrasou o almoço mostra o pessoal a hora lá quinze pra um uma cacetada bora lá pra mesa feijão com sabor de escudiguinho e o escudiguinho tá na mesa bora lá meu povo agora que é a hora da verdade corta com o seu garfo mesmo você não usou ainda corta aí pra ver se ficou gostoso não estourou não né ah então esqueci de falar com o pessoal quando tá cozinhando gente se você tiver uma agulhinha ou a ponta de um garfo bem fininho dá uma furadinha minha sogra eu sempre falava isso é o chouriço também o escudiguinho pra ele não estourar repara o tamanho da faca não é pra corte ué certo só o barbantinho aqui não fio corta no prato senão você vai você vai se atrapalhar já tô atrapalhado já isso prova prova e dá nota pra nós dois hoje a nota não é pra minha a Luciana tá bom tá bom meio grossinho mas ele diz que tá gostoso e se ele falou é porque tá eu disse vai calmo aqui minha folhinha aqui folhinha que você prantou né gente então esse foi mais um simples vídeo nosso da nossa vida do nosso cotidiano aqui no Recanto do Sossego quem gostou como é que lá Maria eu tô ocupado eu tô ocupado meu amor gente quem gostou deixa o like quem gostou deixa também um abraço pra todo mundo fica com Deus e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus gente e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau